Corpuras, pontas e agulhas Sigo as contas do meu coração Colomas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Mas de encher da alegria Que escondia, era o amor Mas de encher da alegria Que escondia, era o amor Palavras, pontas e agulhas Brilham estrelas De São João Palavras, sortes e chachados Sigo as contas do meu coração Colomas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Mas de encher da alegria Que escondia, era o amor Mas de encher da alegria Que escondia, era o amor Há dias que aquela fogueira Que mexe, que tava com a vida inteira Tessa noite Sempre a primeira Costa do interior Há dias que aquela fogueira Que mexe, que tava com a vida inteira Tessa noite Sempre a primeira Costa do interior Música Agulhas, pontas e agulhas Brilham estrelas De São João Palavras, pontas e agulhas Babados, sortes e chachados Seguras, pontas e agulhas Música A vida inteira Tessa noite Sempre a primeira Costa do interior A dias que aquela fogueira Que mexe, que tava com a vida inteira Tessa noite Sempre a primeira Costa do interior Música